Ela fica dominada lá pelo setor de ponta direita, para, prende, vem, pra cima da marcação, Gabriel dominando lá no setor direito, ele gira a bola mais atrás, ela volta pra Lan Santos, domina, tenta o lançamento no miolo, passou pelo Léo Silva, bola batida, caixa, gol do Santos! Aos 37, Cicero no bom lançamento, na bola que passou, por sobre o zagueiro, o Léo Silva clareou na saída do voleiro, Vitor e desviou com a perna esquerda, a bola pro fundo do Marmonte, aos 37, o Santos faz o primeiro gol do jogo, 1 para o Santos, 0 para o Galo. Bola do Eduardo na grande área, no rebate, voltou pra Marion, que abre a bola aqui na esquerda, ela vem na direção do Alex Silva, aí tocada pro Dátilo, de novo pro Alex Silva na esquerda, é agora ainda ele, vai bater, demorou, pra trás, caixa! Nós somos do galão da massa André, André, André Tava injusto demais esse 1x0 pro Santos E o galo empata o jogo aos 29 da etapa complementar Jogada na esquerda, cruzamento perfeito do Alex Silva Depois que ele tentou fazer a jogada pessoal Ainda deu a puxeta no finalzinho André chegou aí, Krell no fundo do barbante Aos 29, bica, bicudo O galo empata na arena, Pantanal E agora tá tudo igual no placar Olha a bola viazando na grande área Vitor dá um soco na cara da Paula e tira o perigo Ela é colocada agora na direção do Alex O Alex dá um chute na frente, ela vai chegar pro Carlos Carlos tenta o domínio de bola Passa pelo seu marcador, abre a bola pra Tátalo Lançamento de bola na direita pra Marion Dominou, rolou pro André, bateu Caça! 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 Galo! 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 Que virada sensacional aqui na arena Pantanal Ajeitou pro André que na entrada da grande área bateu no canto esquerdo A bola passou, a bola passou, a aranha pulou e ela entrou No fundo do barmente, André o bebezão O galo de pé em pé, dá tudo inteligente, Marion inteligente, bebezão fatal Na entrada da grande área, na entrada do salão de festas foi lá e guardou Bica, bicudo, bica, bicudo Eu tava falando que o Santos não ia aguentar Olha lá no fundo do barmente, no vira-virou, o galo na frente O tim de... O tim de... O que é isso?